Não é assim, não é assim. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vou fazer o alma de aço. Tá? E vou tentar fazer o 100% no alma de aço. Ligeiro, ligeiro. Pode ser que não dê, pode ser que eu morra, entendeu? Mas eu não vou ruxar pra morrer no... 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 No sentinelas lá do meu cu. Vou tentar fazer na moral. Eu tenho que fazer 100%. Se eu fizer 100%, eu vou completar 100%. Fazer o jogo 100% em menos de 20 horas. Vou pegar... Fazer 100% em menos de 20 horas no alma de aço. E vou conseguir a conquista de... De completar o alma de aço. Então é isso que eu vou fazer. 100% em 20 horas? É, a ideia é essa. É fazer 100% em 20 horas. Você realmente quer platinar? Quero, por quê? É loucura? Eu já fiz as coisas mais difíceis, mano. Da platinação, agora é só... Na real que isso é meio difícil também, tá? O trampo de... De fazer o foda-se. Porque assim, o diálogo do caçador é muito difícil. Hum, tem isso, né? Não, mas vai dar certo. É... Por que que é muito difícil? Se eu já, teoricamente, já tenho ele quase completo. Porque eu já terminei o jogo. O diálogo do caçador é tranquilo. Então, eu não sei. Eu não sei o... Eu não sei o quão difícil é. Mas eu só tenho que achar os bichos que eu não vi ainda e ir lá chumbrecar com eles. Não é só isso que eu tenho que fazer? Teoricamente? Um por cento! Vai zerar o game na moral agora então? Vou tentar. Só falta 99%. O que dá de recompensa quando eu completo o diário? Então, dá a conquista pra platinar o jogo. Que é o que eu quero. É o que me interessa. Aí eu tenho que completar no alma de aço. E é isso, na real, né? E completar o diário do foda-se. É basicamente o que eu tenho que fazer. O foda-se é que eu não sei as coisas certinhas que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar todos os amuletos. Não tenho? Ou não? Vou fazer 100%? Eu acho que eu preciso. Jonas SR, valeu pelos três meses. Tamo junto. Eu sou um cuphead no pacifista. Eu nem sei como é que faz isso, mano. Eu não tenho certeza disso aí. O quê? Pra conquista é 100% ou 112? 100%. O pau-ferrão também, eu acho. Eu tenho que... O pau-ferrão no máximo? Eu acho... Eu não sei. Eu não sei se eu tenho que o pau-ferrão no máximo. Eu vou precisar de bastante dinheiro, então eu vou ficar pegando dinheiro aqui. Se bem que lá atrás tinha dinheiro, não tinha? Eu esqueci de pegar. Qual a diferença desse modo pro normal? Esse modo aqui, se eu morrer, acabou. Tomei no meu cozinho. Essa é a diferença. Ai. Seu pano-ferrão no máximo dá 4%, certo? Eu não sei onde tem os minérios, mano. Eu teria que procurar na internet. Vou pegar o dinheiro aqui. Um no coliseu, um na mulher da flor. Coliseu seria bom completar, né? Que ele dá... Ai. O dinheiro some quando eu venho pra cá? Nossa, ele some. Puta que pariu. Tem que matar o ferreiro também? Ah, é verdade. Tem que matar o ferreiro também. Então eu vou precisar upar o ferrão no máximo independente. Pra completar esse bagulho. Aqui tem dinheiro? Tem bosta? Tinha dinheiro ali. Mas, foda-se. Quanta gente pra matar, né? Podia só resolver na conversa. Ah, sempre, né? Sempre dá pra resolver na conversa. Mas tem algumas paradas que, infelizmente, é só na porrada mesmo que resolve. Não que eu já tenha saído na porrada com alguém. Nunca saí. Pelo menos não que eu saiba. Vai que eu sou sonâmbulo e alguma hora eu chumbrequei meu vizinho. No sentido porrada da palavra, tá? E não do cozinho. Tem vontade de arrumar uma treta? Ah, mano, não. Vai ter Sea of Stars hoje? Não sei. Acho que vai ter CS2. Hoje. O vizinho saberia. É verdade, né? Eu ia ser constantemente cobrado pelo... pelo meu vizinho. É verdade, né? Não. Tchau, tchau! É isso, primeiro empecilho Eu matar esse boss aqui ele me dá mais 1%? Não sei, acho que dá Deixa eu ver Eu tô com... Ah, ele não me mostra Eu tenho que pegar o diário, será? Pra mostrar quantos porcento eu fiz Só quando eu for zerar que eu mostro a porcentagem Teu cu Tem que abrir o ovo? Ah... Entendi Então é, né? Não é teu cu não, é isso aí mesmo Tá certo Salve, guerreiro Tchau, tchau! Mano, eu acho que Depois do espírito vingativo Eu posso ir lá matar a mãe em busca já Pra depois ir lá na Hornets Sei lá também Não tenho certeza de nada, mano Ai! Como é? Faz morrer Beleza Onde é que tem aquele amuleto de pegar dinheiro, hein? De chupar dinheiro Não sei onde é que tem essa porra Ah, compra com o pata bostinho Pata bostinho Vou salvar o Sleeve Então eu vou comprar esse amuleto dele já Daí eu já fico pegando bastante dinheiro Nada a ver Tudo a ver, carangão Eu vou Sentar no banco ali da estação, então E aí depois eu quito e volto Pra ser mais rápido Mais rápido Ai Tem aquele mapa mostrando tudo lá É verdade, né? Tem isso Pra que tu quer dinheiro? Pra comprar todos os amuletos na... Na mulher ali Tá ligado? Porque daí eu já faço um trampo bom Se eu conseguir bastante dinheiro Chegar na mulher aqui E comprar todos os amuletos dela de uma vez Aí já vou... Já vou tirar isso da... Do... Do meio, tá ligado? Salubra, isso Essa mulher aí Dá só um beijinho da salura Da salubra One, two, three Beleza Fala, Sleeve É pra peixinho? Tá Aqui É... Eu acho que não tem mais nada pra fazer Eu posso quitar e voltar Daí eu vou lá pra Dirt Mount Compro com o Pata Boss Tio E é isso Tinha que fazer o V2 do Manuel Knight Uhuhuhu Manuel Gomes Beleza Eu tô aqui no Hollow Knight Fazendo... Pegando muito dinheiro Vou voltar pra Dirt Mount, minha amiga Pô, tá me dando fome, hein Na vida real Não sei o que eu vou comer Acho que vou ter que pedir uma parada Ah, meu Deus Achei que eu já tinha a garra do Lovagrelo Ainda jogar Blasfêmio nos dois? Vou? Algum dia que eu criar vergonha na cara Pra fazer isso, eu vou Mete um hamburgão pra dentro Puta, mano Hamburgão? Eu acho que eu vou passar o fim de semana Comendo hambúrguer Queria comer alguma coisa Se não fosse hambúrguer hoje É... Isso aqui Aí eu vou colocar esses dois Vou lá agora chumbrecar com a Hornet, eu acho Minha review de Hollow Knight Nesse tinha pata bostil Pata bostil Guaraná Ah, bunda A minha... Ah, bunda Essa é minha review É... Puta, eu tô indo pro lugar errado na real E aí, Gozola Fala, carangão Tem uma ótima série pra te recomendar O live action de aquela porra do pirata Do pirata que seca É... Pô, galera Tá falando bem, né Não consigo conceber na minha cabeça Como é que é um live action bom Como é que é, Gozola? Fala pra mim Eu ligado pelos 26 meses, inclusive Acabei de ver o segundo EP Caralho, mano Que coisa E eles vão fazer do anime inteiro Live action? Pô, tamo metendo louco, hein Os atores mortos no meio, hein Então vai morrer a galera no meio do caminho Até bem que não deu certo Senão vai ficar chateado Que eu consigo fazer só quando não tô correndo Aí é fuck Desce aqui, burro Por que que o Sleeve fala na loja? Pata bostil Ai, vou morrer Ele fala claramente Pata bostil Pelo menos é o que eu entendo, né Quer dizer, ele fala claramente isso Não é o que eu entendo, não Ele fala isso mesmo Tá escrito lá no script do jogo lá Pata Bostil O cara chegou lá no estúdio do baixo Falou assim Galera, o que é que eu vou falar? Mas cara, fala Fala do personagem aí Do Sleeve, né Que é o personagem que fica na loja É... Qual que é que ele fala? Pata bostil Oi? Pata Pata bostil Foi assim Ah, meu Deus Pô, eu tenho 20 horas de limite Pra fazer essa merda, hein Vai de 20 horas? Não, não vai ser Não vai ser só hoje É... Até porque eu... Eu acho que em algum momento Disso aqui vai faltar dinheiro Acho Tô com essa impressão Vai fazer o panteão Não, já fiz aí Formável quejar Essa puta se pernilongo, hein Pronto Aqui tem dinheiro também Que dá pra pegar Lau, lau, lau Vai ter que fazer o coliseu de novo? Ah, mas o coliseu Ele não é tão complicado assim Eu acho Não sei também Deixa eu vir aqui Pegar o... O... O Marcos Por exemplo Você não precisa fazer o coliseu Ah, não Eu pegar as estações Me dá mais... Me dá porcentagem? Pegar o bagulhinho aqui Ai O cara mendigando porcentagem É, mano Eu não vou fazer nada Que não me dê porcentagem aqui Acho que pra cá Tem um bagulho também Acho que é um amuleto Que tem aqui, não é? Não sei Que não, na real Tô moscando Ah, é ali em cima Que tem o... O Groobie Bom que eu consigo dinheiro Eu vou assim na Hornet Ah, vou assim na Hornet mesmo Com 3 vidinhas Acho que dá Gente, é por isso Por... Por... Por causa disso que eu morro, né? Tô indo com 3 vidas pra Hornet Aí depois eu vou morrer E vou reclamar ainda Vou curar uma vezinha Só pra não dar mole também Vou morrer Eu acho que tem mais coisa Pra eu pegar aqui no... No Green Pet Não tem? De prima? É, mano Se não for de prima Eu não consegui passar de prima Então acho que é um mau sinal Aí teria que começar tudo de novo O Green Pet Falou pelos 33 meses Tamo junto É nóis KOMF Falou pelos 16 Tamo junto demais também Amuleto Onde é que tem o amuleto? Olha no mapa interativo Hum... Eu vou ter que olhar mesmo? Eu posso explorar também, né? Eu acho que aqui tem coisa Peraí Pegar esse foda-se aqui Mas o jogo não conta tempo Ah, não? Demorou Tem um... Eu sei que tem um labirintim aqui Em algum lugar Que é pra pegar um amuleto O bagulho dos espinhos O amuleto dos espinhos lá Eu só não sei onde é que é Onde é que é? Ai, eu vou morrer Vou ter que olhar no mapa interativo Eu não... Eu perdi o link do mapa Alguém consegue fazer a boa pra peixinho? Opa, acho que é aqui na real Eu não sei, né? Eu não sei Ah, aqui é migalha de lore Eu acho que é por aqui, não é? Obrigado aí, meu guerreiro Já vou abrir E aí? Tem um bagulho aqui? Tem um esquema aqui? Eu acho que tem, hein? Não sei Tem algum esquema aqui em algum lugar Pra direita e depois de cima É aqui? Eu acho que é aqui, hein? Não sei Não sei Não sei Não sei, na real Não é que não, hein? Tô perdido Não é e não é Também acho que não é não É pra direita? Olha o mapa Eu vou ter que olhar o mapa, mano Não vai ter jeito não Se bem que aqui agora eu tô bem perdido já Não sei onde é que... Onde é que eu tô olhando no mapa? Ah, acho que é aqui Acho que é aqui Pra direita? Pô, é pra... Aqui pra cima Quero pedir o mapa e não abre Já vai, já vai, já vai É que agora virou questão de honra De eu descobrir Acho que é pra direita Aí Ah, é aqui mesmo Quase morri, velho Ai, mano Que coceira no olho Aí, ó Aí eu vou coçar o olho E eles vão falar Ah, esse olho vermelho Aí é uma canha Tá fumando uma canha E espirra, né? Ai, calma aí Nossa Obrigado, Gozola Tem mais amuleto lá em cima? Aonde? Aqui mesmo? Oh, para de me chamar de Gozola Foi mal Foi mal Para, galangueira Ele não gosta Foi mal Parei, parei, parei Parei, parei Eu espirra por causa da maconha também Então Acorda a Rinite Lá perto do Zot Tem amuleto? Sim Ah Aí eu passei reto Ah Tô perto Só vai até lá e vai full direita Tá bom Tô indo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, cara Tá com a carapaça do Baldur's Gate Vou ter que matar o bostinha de novo, não, né? Nossa Ah, é, mas é o que eu acho que ele Aberto aqui já Vou morrer Fiquei com medo Aqui? Carapaça do Baldur's Gate Ah Peguei Ai Beleza Irmão Irmão, o que que eu fiz? Eu fiz o mais difícil Vou morrer Que medo Ai, caralho Que medo, mano Essa foi de morder a cueca Melou Melou Pode melar a cueca, né? É... Tá E agora, hein? Pra onde eu vou? Pro lovo agrelo? Acho que agora dá pra ir pro lovo agrelo Vou só fazer um trampinho aqui Só fazer um trampinho aqui Aí eu já vou lá E ali em cima tem dinheiro Não sei se vale a pena pegar Caralho Eu não consigo pular nas plataformas Tá Tá Se acostumou com o parkour Desacostumei com a movimentation Agora é lovo agrelos Eu imagino Não? Mas eu não sei o que que tem pra fazer lá no... Na região dos lovo agrelo Não sei se tem amuleto pra pegar Acho que eu tenho que matar o... Acho que é bom matar o boss lá, né? Dos lovo agrelo é bom matar Eu acho Branca vai jogar CS hoje CS2 Tem dinheiro CS2 Aqui eu não sei o que tem Nem vou pra lá Acho que não tem nada ali não É... É aqui que tem o fio da puta do... Do mosquitim, né? Da formiguinha Eu vou lá trocar uma ideia com ele, eu acho Acho que tem um amuleto bom pra comprar aqui Deixa eu ver Paguei pra ver algo legal Ganança frágil É... Um amuleto muito especial Valeu Você quer encontrar magia? Eu pego esse amuleto e vou caçar Vou pegar isso Pra ficar... Pra pegar mais dinheiro Nossa, calangão Como você está marceneiro Eu sei Se morrer fudeu Ah não, se morrer fudeu de qualquer jeito, né? Vou ter que começar tudo de novo Tô no alma de aço Lá nos louvagredos tem um amuleto da marca do orgulho Ah, é verdade, né? Eu consigo chumbrecando eles Perfeitamente Gerar o valor pelo Prime Tamo junto Tá Aqui eu vou direto pro lovagrilo, eu acho E esse skip que eu vou fazer aqui, ó Caralho Foda, mano Eu só acerto essas merda quando não tá valendo Ai Olha isso, mano Eu só faço essas coisas quando não tá valendo, mano Eu odeio jogar esse jogo Pronto, Nala Vai pra mesa Vai pra mesa É... Os louvagrelos Eu tenho que ir pra direita aqui, né? E abrir o negócio Não sei o caminho mais rápido Vou pro... Pra... 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 Pra as moelovagrelos Pegar bastante din-din Odeio jogar esse jogo 130 horas É foda, mano São sentimentos mistos Tá Meu Deus Que isso, cara Que isso, alove Tá louco, mano Nossa, alove Que isso, cara Deu sem sub, mano Caralho, velho Obrigado Mano, alove É filho de político A alove é filho de político Caralho, alove Obrigado pelos mil bits, mano Boa noite Boa noite Você tá bom? Obrigado pelos cem subs, mano Caralho, velho Você é o cara filho de político Obrigado, alove Tamo junto Seu pai é o... Kim Kataguiri, mano Bem, Kim Kataguiri Acho que não tem muito dinheiro, não Não sei também, né? Tamo junto, alove Obrigado, mano É nóis demais Ai Eu vou abrir essas paradas aqui Mas acho que nem tem necessidade, né? Sei lá, também Alove, obrigado por mais mil bits Tamo junto, mano Ai, caralho Eu não sei agradecer direito, mano É foda Mas é porque eu não sei mesmo Que eu sou burro Eu não tenho skill social nenhuma Obrigado, mano É nóis, viu? Cara, maluco, velho Vou matar o lovo agrelo Pode matar? Não pode, né? Oi, tem uma parada aqui Nos lovo agrelos, ó Tem um amuleto aí É, eu tenho que... Tem uma parada aqui, ó Pra evitar que eu morra Felipe 2000 Volte pra uns 27 meses Tamo junto Salve, Papaixinhas Vamos lá. Essa fight é foda demais. Eu acho essa luta boa contra as três. Contra duas ela não é tão frenética. Ah! 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 Beleza. Peido infinito. Ah! Vai ficar soltando peido muito tempo, mano. Fez um valor pelos 100 bits. Deu uns modos no dia seguinte. Som já subiu. E o Pix? Nada ainda? Como assim? Não entendi. Eu fiz o Pix. Não? Ah! Eles não me atacam mais, né? Não tem porque eu fazer isso, mas... Isso. Me reverenciem. O cara não conhece nenhum meme. Gente, é foda, mano. Eu tô muito por fora da Interwebs. Nice! Mais um por cento. Ai! Fala, Coreias! É pra peixinho? Tô platinando o jogo, hein, mano. Você me motivou a platinar essa merda. Agora eu vou platinar essa foto desse jogo, mano. Inadmissível eu não ter isso platinado. E eu nunca platinei nenhum jogo. Vai ser o primeiro. Deixa eu pegar uma alminha aqui. Igual não. Tem, claro que tem. Se você já fez o P5, você já tá na berolinha, hein? Então, mano. Eu vou fazer o trampo da alma de atos em menos de 20 horas aqui. E aí... Depois eu tenho que completar o diário do meu cu. Gente, agora eu tenho que fazer o quê da minha vida aqui? Agora que eu chumbrequei. Eu tenho que... Ir pra Cidade das Lágrimas? Renato, tá me strong. Falou pelos 30 meses. Olá, você falou pelo Prime. Tamo junto. Sai das Lágrimas, né? Como é que vai pra lá mesmo? Eu sei como vai pra lá. Relaxa. É por aqui. É, não é? Se for pra trás, eu não sei. Vou descobrir já já. Ups, acho que tá pra trás, hein? Tá pra trás? Não, tá não. É por aqui mesmo. E o mapa ele não vê? Eu não tenho mapa, mano. Ah, o mapa... O... O... O incrível lá? É aqui mesmo, é aqui mesmo. Tem uma coisa de bão pra pegar aqui? Ai... 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 Pô, já tem 40 minutos que eu tô aqui, hein? E eu nem sei quantos porcento eu fiz. Ai... Ai... Ai, meu Deus... Ai... Acho que tem alguma coisa ali em cima. Deixa eu ver. É só a vida azulzinha aqui em cima? Ah, não é almas. Tem tempo de sobra, é de boa essa. Puta, mano. Eu tentei duas vezes ruxando coreano e eu tomei no meu cozinho. Agora eu tô fazendo mais na moral. Sem ruxar muito. E eu quero fazer 100%, né? É, antes eu tava tentando só terminar o jogo. Agora eu vou tentar fazer 100%. Tô indo, tô indo, tô indo. Morreu pros besouros. É, morri pros besouros de bosta. Ah, aqui não tem nada, né? Acho que no PS5 não tem as conquistas de alma de aça. Então, dizem que no... No PS5 é mais fácil de platinar, né? Porque não tem essas conquistas de... Fazer 100% em menos de 20 horas. Migalas de lore. Ai. É o Ski Hell? É o Ski Hell? É o Ski Hell? Dinheiro! Mano, eu tô me dando a vida pra pegar dinheiro, tá? Hum. Hum. Tá, vou lá no ferrão. Fazer o trampinho do ferrão. Não sei como o Calago não fica louco ainda com esses peidos. Mano, nem me incomoda os peidos, cara. É um som que eu consigo lidar de boa com ele. É melhor do que... Minha mãe apanhou! Ou aquele do Pedra Gigantesca, porra. O peido, ele... Eu consigo ouvir ele repetidas vezes e ele não fica na minha cabeça. Vou morrer. Não sei se era bom, me assustava. É... Eu não sei pra onde eu vou. Sei sim, na real. Pegar o bagulho aqui. Sabe que dia você vai na BGS? Mano, não sei que dia, mas eu vou. Mas eu não sei que dia. Quando eu souber, eu falo. Eu vou saber mais pra perto do evento. Ai. O Phelps ganhou mesmo o sub do Alove. O Phelps ganhou o sub. Mas não tem que estar na live pra ganhar o sub. Nem falei que o Phelps tá assistindo minha live e ele não fala nada. Eu acho que eu vou subir aqui pra abrir as paradas e depois eu... Faço o trampo. Não precisa. Ah, tá. Ai. 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 Beleza. Mano, eu não sei se tem alguma coisa de valiosa aqui não. Bom, espero que não tenha. Quase morri. Pegar esse banco aqui que era importante pra eu matar o... 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 Menino aqui. É... Vou lá em cima pegar o besouro. Você deixa adiantar a vida nos momentos, né? Aí tem o mestre das almas, né? Tem, tem. Tem o mestre das papaicinhas. Eu acho que aqui tem um lugar pra pegar dinheiro. Não é aqui que pega dinheiro? Ah, não. Aqui tem só a arvrinha do... Do negócio. Eu vou pegar a chave aqui já. Mas eu não sei se é aqui ou em cima. Tem nada aqui não? Que porra é essa? Peguei. Pronto. Eu odeio os bichinhos que explodem. Eu odeio tudo que explodem nesse jogo também, mano. Tudo que explodem nessa merda eu odeio. Diário de viajante. Diário de viajante. Faltam quantas conquistas? Não sei quantas conquistas faltam. É... Tem mais alguma coisa pra fazer aqui em cima? Ah... Não? Eu posso quitar e voltar lá embaixo? Eu não sei o que tem pra esquerda aqui. O que tem pra esquerda aqui? É um elevador? Ah... Eu tinha que ter pegado esse elevador? Não sei. Não sei nem pra onde ele vai. Aqui tem um esquema também. Ah, eu acho que é um pedaço de amuleto de... É um pedaço de... De... De alma. Como é que é o nome dessa merda? É receptáculo. Nossa, eu vou morrer. Acho que aqui agora eu posso quitar e voltar. Aí eu vou lá chumbrecar o Lorde das almas. Mano, onde é que pega o poder de... De gritar? Eu vou ter que abrir o mapa. Onde é que pega o poder de gritar pra cima? Eu acho que eu tinha que ter pegado já. Me manda o link do mapa de novo? Consegue me meter o link do mapa de novo? Obrigado. Onde é que pega o poder de gritar pra cima? O grito é pra cima, perto do jardim? Abismo não. Jardim da rainha. É então, ó. Jardim da rainha, né? Pô, aqui tem um bagulho. Gente, eu não tô vendo, mano. Esquerda cego. Ah, aqui, ó. Tá. Eu vou pegar isso aqui agora. Antes de ir no medo do Lorde das almas. É... Cadê o visouro? Se eu vier pro visouro do caminho verde, eu tenho que vir aqui. Lau. Esse aqui eu já peguei. Desce. Vem pra direita. Vai pra direita. Vai pra direita. Desce. E aí desce mais. Aí vai pra esquerda. Aí eu posso aproveitar e vir aqui e pegar essa estação aqui já. Nada a ver? Tá fechada essa entrada? Acho que não dá ainda. Mano, eu acho que dá. Se não der, eu vou pro outro caminho. Esse elevador aqui que eu subi? Se eu vier pela direita. Tá fechada. Nada a ver? Eu subo esse elevador aqui, ó. Lau. 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 Lau, lau, lau. Lau, lau. Lau, lau. Pega esse bagulho. Se tiver como. Não sei se tem como. Aí, Lau. Lau. Ah, é que tem... Tem negócio. Lau. Hum? É, não tem como não. Não tem como descer aqui não? Mano, eu acho que tem como descer aqui sim. Eu vou tentar. Eu vou tentar colar lá, hein. Eu vou tentar colar lá. Como descer, mas tem um lado fechado. Vamos ver. Vamos ver se eu desenrolo. A gameplay. Ai, caralho. Smokey avalou pelo Prime. Ah, agora que acabou os barulhos de peido. Perfeitamente. Mano, era... Não, cara. O que eu tô fazendo, velho? Não é que não... Tielo, VZ. Pra pegar o grito, você tem que pegar o manto sombrio ou a lágrima da Isma. Mano, eu tenho quase certeza que... Isso não é verdade. Tenho quase certeza que... Não é bem assim que funciona. Mas pode ser que eu esteja errado. Os mods do dia seguinte, Sondia subiu e o Pix? Nada ainda. É... Vamos ver, vamos ver. Qualquer coisa eu vorte aqui. Aí, eu desço. Aí, eu vou pra direita. Ful. 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 Aí, eu vou mais pra direita. Se eu estou... Certo. E aqui em cima tem o quê? Nada, né? Tá. E agora? Vou ter que abrir o cu. Ou desço aqui? Deixa eu ver. É... Eu vim aqui, aí eu desci, aí eu vim pra direita. Aí, eu vim pra direita. Eu tô aqui? Vou descer aqui. E aí, eu... Vou descer aqui, aí eu desço de novo. Esquerda. Tá. Descer aqui, aí eu desço de novo. Não é aqui. Tem que descer de novo. Ai, aqui é boss. Eu, e se eu matar esse boss? Eu, e se eu matar. Tá. Tá. Ai, eu não tenho ataque rápido. Eu não consigo... Ah, consigo sim. Ele dropa algum bagulho? Não, né? Tá. Ah, aí eu desço mais. Perfeitamente. Cheguei no lugar das águas-vivas de bostas. É, agora eu acho que é a primeira esquerda. Vamos ver. Aqui? Deixa eu ver se é na primeira esquerda. Acho que é, hein? Aí, gente. Vocês estão chapando o coco. Olha lá, ó. Falei pra vocês que dava pra pegar suave. Nunca duvidei. É, mano. Aqui é pra baixinho. Ai. Hum. Hum. Imagina morrer aí. Imagina, mano. É um bagulho que aconteceria comigo, tá? Facilmente. Dinheiro! Beleza, mais um por cento. Mais um por cento. Aí, agora eu... Vorto. Tem que matar o Marcos pra fazer cem por cento. Não sei, mano. Você tem que matar o Marcos. Mas matar o Marcos é suave. O problema é o Marcos do Panteão. O Marcos do Panteão é pai. Marcos do Panteão é nada a ver. Ah. Aqui eu acho que eu já vou vender as minhas paradas. Nada a ver vender minhas paradas? Vou pegar dinheiro aqui, hein. Dá pra poder vender por aqui, né? É... Aqui eu já vim. Aqui tem algum bagulho. Não. Deveria fazer o som dele gritando pra cima. Caneta azul. Caneta azul. Ó. Ele já tá aqui. Marrissan. Velmi Arthreat. Eu acho que era pra eu ter mais coisa pra vender, hein. Se eu não me engano. Mas tá bom. Eu acho que 2.500 reais tá bom. Daí eu vou... O que que eu vou fazer? Acho que eu vou voltar lá na mulher. Lá e gastar meu dinheiro comprando amuleto com ela. Comprei mil real. Vou voltar lá. Tá usando força frágil? Não. Ai, meu Deus. Dá pra fazer a parada de matar o ferreiro aí. Dá. Dá pra matar o ferreiro. Só que eu tinha que upar pro máximo meu ferrão, né. Se eu conseguir antes das 20 horas, eu acho que eu consigo suave, tá? Sem querer zicar. Já zicando. Ô, não fui lá nos jardins da rainha, cara. Eu sou muito burro. Por que que ninguém me lembrou? Eu tava lá pertinho, mano. O que que eu falei nessa volta? Eu já tinha liberado o meu esquema ali, mano. Onde que é mais rápido eu chegar na mãe mosca? Eu acho que é aqui. Acho que aqui eu chego mais rápido na mãe mosca do que no... Pelo outro caminho. É que depois que eu mato o primeiro dreamer, aqui fica fechado, né. Beleza. Agora eu vou gastar todo o meu dinheiro aqui. Vou comprar primeiro o mais importante. Vai que dá merda. Comprei isso aqui. 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 E é isso. Agora eu vou lá chumbrecar o mestre das almas. Que tanto de porcento, mano. Foi muito porcento, né. Ah, eu esqueci de botar os amuletos. Vai ter banco ali, né. Ah, deixa eu fazer isso aqui, vai. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou... Colocar... Lalalau. Vou ficar assim por enquanto. Eu nem sei o que é que essa mulher do spin faz direito. Quando tu toma dano sai os spins de você. Perfeitamente. É isso que faz, então. É amuleto no mestre das almas? Não. Eu vou pôr o ferrão alguma vez. Eu pei uma. Isso aqui é amigalha de lore, né. Não ligo pra amigalha de lore. Salve, meu guerreiro. Caralho, foi rápido, hein. Vou abrir o atalho aqui. Tem um atalho aqui embaixo, eu acho. Epa, peixinho! Mano, eu acho que eu vou chamar o Telasco pra jogar o CS2 hoje mais tarde. Não sei se ele tá... Fazendo a gameplay ainda. Garantindo a gameplay. Mas vou dar um alu nele. Mano, eu acho que eu tava com o notebook no elevador. Aí um cara... Aí o elevador parou e o cara entrou, né. Aí ele nem me deu boa tarde. Aí eu dei boa tarde pra ele. Aí ele ficou em silêncio assim. Aí do nada ele perguntou... Se é de TI? Aí eu falei... Quase? O notebook não deu boa tarde? Não, cara. O cara entrou, porra. Aí ele falou... Ah, porque meu filho faz TI. Ele tá sempre com o notebook. Aí eu falei... Ah, quase de TI. Quase. É quase o que eu faço. Vou morrer. Mano, eu vou morrer. Imagina, eu morro. Vou morrer. Vou 100% morrer. Vou morrer pros gororovos. Vou morrer pra gelequinha, mano. Vou morrer pra gelequinha. É pra peixinho? Ah, ela tá... Na frente, mano. Pera aí. Deixa ela deitar que daí eu continuo. Pronto. 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 Tchau. 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 É papai. Ela tá caçando um bichinho, eu acho. Ela tá toda no modo caçador. Ela tá quase fazendo que 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 que. Tá ligado quando o gato faz que 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 que. Tchau. Ela vai acabar com a live desse jeito velho. Pronto. Eu acho que tem umas paradas pra fazer aqui ainda. Acho que se eu seguir o caminho aqui eu salvo um grubi. É mais. Não sei o que mais. Ah, tem dinheiro aqui também né. Dinheiro. Ai, tô sem... Tô sem almas. Tem secret em cima direita? Seu cu. Tem mesmo. Eu não sabia disso aqui não hein. Ai. Não, tá suave. Que que é isso aqui? Coisa pra vender. Perfeito. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer pra janequinha. Não. É? Eu vou morrer. Então, eu vou morrer. Com muita pergunta. E aí? Eu pedi uma coisa pra comer agora, o que que você pediu, chininho? Não sei que eu peço também, velho. Oh, e aí? Vai valer a pena eu descer aqui? Eu não sei o que tem. Ou é só a saída? Não tenho alma, cara. Parece um bicho aí. Uma parmegiana delicinha. Nossa, chininho. O foda é que comida de comer com garfo e faca é difícil quando eu tô em live. A Naná tá chumbrecando com o bicho. Ah, mas por que você não come o bicho e você fica... Seguindo ele? Ah, era só a saída, só. Dava pra eu ter quitado, né? E voltado no... Ah, se bem que eu acho que eu vou voltar lá no boss, é o que tá. É melhor fazer o caminho de volta. E agora... Gente, pra onde é que eu vou agora? E eu tô dando uma volta aqui. Pra onde é que eu vou agora? É... Pro caralho... Pro... Pro rei do esterco? Agora eu vou pro rei do esterco? Acho que eu vou pedir pro rei do esterco. Ah, bunda! Vai pedir sua comida? Eu tinha que ter feito isso, na real. Era isso que eu tinha que ter feito. Dá pra ir na pica se vender as coisas? É... É, vou aproveitar que eu vou passar aqui e vou lá no... No... No rei do cocô. Martyr's son. Velmi Artrith. Velmi Artrith. Oh, pop. Helma doca. Helma doca. Beleza, aqui eu tô indo. Tem alguma coisa pra pegar aqui embaixo? Com certeza deve ter, mano. Deixa eu ver. Vamos ver. Ai, que isso? É... Se eu vim aqui... Eu desci por aqui, né? Se eu for pra esquerda... Vai ter um grube. Lágrima da Isma? Lágrima da Isma é aqui? Nossa, é aqui. Tá. Mas eu... Aqui embaixo tá aberto? Lágrima não dá? Por que não dá? Ah, só com o C-10. Tá. É... Então... Então eu vou passar pra cá. E pra esquerda? Tem como eu pegar esse trem aqui? Tinha um bagulho pra pegar aqui, hein, molequeides. Eu consigo passar por aqui, será? Ah, mas... É... É... Ah... É...